A aposta da Volts Motors em motos e scooters elétricas parece estar dando resultado. A startup pernambucana tem forte presença no Nordeste, com mais de 25 showrooms espalhados pela região, e inaugurou a sua segunda loja conceito, agora aqui na capital paulista. Mas desde novembro do ano passado, comercializa a scooter elétrica EV1, essa aqui. Avaliamos a EV1 nas ruas e avenidas de São Paulo, para responder o que todo mundo quer saber. Como se sai uma scooter elétrica no caótico trânsito paulistano? Vamos conferir? A EV1 não tem nada a ver com aqueles patinetes elétricos que você vê circulando pelas ciclovias por aí. Ela tem cara e porte de uma scooter a gasolina, e para pilotá-la precisa ter habilitação para motos. Ela tem de ser emplacada, paga seguro obrigatório, licenciamento, mas tem desconto no IPVA em alguns estados por ser elétrica. Desenvolvida pela Voltz Motors para as ruas brasileiras, a EV1 tem seus componentes fabricados na China, mas é montada no Brasil. Por enquanto, ainda em Pernambuco. Mas a Voltz irá mudar a sua linha de montagem para Manaus, onde terá capacidade para produzir até 8 mil motos e scooters elétricas por ano. Com um desenho futurista, a EV1 tem faróis, piscas e lanterna de LED. Tem ainda um painel digital que informa a velocidade máxima, a temperatura, odômetro e a carga da bateria de íons de lítio que alimenta o motor elétrico. Instalado aqui na roda traseira, o motor elétrico tem 1.800 watts e é capaz de levar a EV1 até 60 km por hora de velocidade máxima. Ainda tem três modos de pilotagem que limitam as velocidades máximas e aumentam a autonomia da bateria. Segundo a Voltz, a autonomia da bateria é estimada em cerca de 60 km. Essa estimativa parece ser bem real. Eu rodei num dia 35 km com a EV1 e o nível da bateria caiu para dois quadradinhos dos cinco existentes. A bateria pode ser carregada na própria scooter ou ainda pode ser retirada para você levar e carregar numa tomada comum. Mas vale dizer que retirar a bateria não é assim tão simples e a bateria é pesada, pesada mesmo. A carga completa leva cinco horas. Apesar desse porte grande que parece uma scooter de 125 cilindradas, a EV1 tem um desempenho equivalente a um ciclomotor, as populares cinquentinhas, só que sem poluir nada e sem gastar nada no posto de combustível. O desempenho do motor elétrico consegue acompanhar o trânsito em ruas mais tranquilas e avenidas como a Paulista, por exemplo, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Mas já não dá segurança e nem tem desempenho para encarar vias de trânsito mais rápido, como as marginais dos rios Tietê e Pinheiros. Outra questão são as subidas. Se você estiver parado em uma ladeira aqui de São Paulo, ela não tem torque para acelerar muito rápido. Se você estiver em movimento, falta potência para manter a velocidade, que acaba caindo em geral ali para 20, 30 km por hora no máximo em uma ladeira. E aí não tem jeito, é encostar na pista da direita e ter paciência. O conjunto ciclístico da EV1 também surpreendeu. Mesmo com essas rodas pequenas aqui, aro 12, e até pela EV1 não atingir velocidades muito altas, as suspensões absorvem bem as imperfeições das buraqueiras nas ruas de São Paulo. Na frente tem um garfo telescópico convencional e na traseira dois amortecedores. Os freios são a disco nas duas rodas, mas não oferecem sistema combinado e nem ABS. Mas, no geral, a EV1 se saiu bem no trânsito da capital paulista. Talvez não seja a melhor opção para aqueles que moram muito longe do trabalho ou nas cidades da região metropolitana, nos arredores de São Paulo. Porque não dá para pegar uma rodovia como a Anchieta, que liga o ABC a São Paulo, ou a Dutra, que vem de Guarulhos, com a EV1. Seria até arriscado. Pode ser, sim, uma boa opção para quem mora mais perto do trabalho e não aguenta mais ver o seu dinheiro ser queimado no trânsito. Talvez para trajetos curtos de até 10, 15 quilômetros, em avenidas com a velocidade máxima de 60 por hora, a EV1 é uma alternativa de mobilidade muito interessante. Não polui, o custo com o combustível é muito baixo, ou seja, para recarregar a bateria você gasta quase nada. E a manutenção se resume aos pneus, pastilha de freio, não tem troca de óleo, nem revisão, como nas motos convencionais. A EV1 é vendida exclusivamente no site da Volts Motors, em 8 opções de cores, com preço sugerido de R$ 9,490, mais o frete, já que ela será entregue na sua casa. Na loja Conceito, aqui em São Paulo, e nos showrooms espalhados pelo Brasil, é possível fazer um test-ride na Scooter Elétrica. E aí, gostou demais essa opção de mobilidade urbana? Então, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e compartilhe o vídeo. Quer mudar a sua maneira de se locomover pela cidade? Clica no link que está aí embaixo na descrição do vídeo e acesse o portal Mobilidade Estadão. R$ 9. Transcrição e Legendas Pedro Negri